Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a espoleta Vamos lá, vamos fazer esse vídeo Quem quer saber como é que faz, eu vou fazer para vocês Primeiro eu vou tomar aqui, para pegar esse efeito Que esse efeito aqui, vamos lá, o grau vai ser Como tem que ser só dois Acho que não tem, acho que vai ser assim mesmo Agora você vai exportar o projeto Eu vou exportar o projeto, eu vou botar o CD para o vídeo não ficar longo Para não ficar longo, porque se eu botar HD, aí o vídeo fica longo Beleza, agora você vai tirar esse vídeo, vai ir para o diretor para o projeto Eu acho que é um projeto que eu exportei E aí você vai aqui, pegar o efeito feio Só que eu esqueci de pincar, né? Primeiro você vai aqui E agora vamos exportar, né? Vamos exportar o efeito feio Vamos exportar o efeito feio E agora vamos para o Kine Master Esse é um efeito feio Esse é um efeito feio Esse efeito que eu estou fazendo Esse é um efeito feio Esse é um efeito feio É um efeito feio Eu não sei como é em português Eu recomendo os comentários como é em português essa palavra Vamos pausar aqui E aí você vai pegar esse efeito feio Pincar Eu vou mostrar para vocês qual é a lista Que vai aparecer Aqui, essa aqui Só que se você não tem prêmio Agora você vai tirar o áudio E agora você vai aqui Ó, você pegou esse Tentinho Tentinho Vou ter que abatir um pouquinho Puxa Prontinho Nossa, eu errei Gente, esqueci aqui Mas eu esqueci Sem querer eu botei o áudio Agora você vai para Vai para o voice changer Vai logo Eu vou pausar Não, não, calma Não precisa Pronto E aí você vai clicar nesse efeito Prontinho Eu vou salvar porque eu Tenho a duração errada Pronto Prontinho Duração Feita Só coberta Algumas vezes Buga, né Que não dá para você fazer Vamos lá Nós vamos voltar para o projeto Vai para cá Vamos lá Vamos aí, bota um pouquinho Tira esse negócio Pega o outro Tudo isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos reproduzir mesmo. Vamos reproduzir mesmo. Eu acho que tá pronto. Vamos ver de novo. Esse vídeo tá tão longo, mano, que eu não vou conseguir botar no meu canal. Desculpa por botar o errado, tá? Eu só tô usando esse. Então é isso, gente. É assim que eu vou usar spoiler. Que é aquele efeito bugado lá com... 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 Só bugado. Então é isso. Tchau!